De toda a energia que o Brasil produz, a maior parte vem da força da água. Cerca de 60% segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Quem converte o movimento das águas em eletricidade são as usinas hidrelétricas. A geração de energia usando a água, na verdade, é um processo de conversão. Nós criamos uma situação de desnível através da construção da barragem. Então a gente tem aí uma energia potencial acumulada. Quando a gente bota essa água em movimento, você consegue acionar uma turbina e colocar em movimento um gerador elétrico que ela faz essa conversão da energia cinética do movimento da água e energia elétrica. E o impacto ambiental que se tem de uma usina hidrelétrica dessa depois de construída é mínimo. Por ser um aliado na produção de energia, o São Francisco é imprescindível para a região nordeste. Além dos usos múltiplos como consumo humano e irrigação, ele abriga nove usinas, oito são da Chesf. Entre Sobradinho na Bahia e a Foz do Rio São Francisco, na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas, estão as hidrelétricas de Luiz Gonzaga, Apolônio Sales, Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4 e Xinguó. A usina de Paulo Afonso 1, em operação desde 1955, é composta por três geradores, com potência instalada de 60 megawatts cada. Para a época, era uma potência muito alta. Mas para fins de comparação, a usina mais recente da Chesf é Xinguó, que tem seis geradores, de 512 megawatts cada. Toda a água do Rio São Francisco que chega para as usinas de Paulo Afonso é liberada em seguida. Já Sobradinho é diferente. O reservatório acumula até 34 bilhões de metros cúbicos de água, que tem usos múltiplos e também geram energia. E é tudo controlado. A gestão da água do Rio São Francisco, ela é de responsabilidade da Agência Nacional de Águas, que procura conciliar os interesses dos diversos usuários da bacia. A Chesf, juntamente com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, faz exatamente o controle e operação desses reservatórios, com vistas à geração de energia elétrica. Xinguó foi a última hidrelétrica construída entre os municípios de Piranhas, em Alagoas, e Canindé do São Francisco, em Sergipe. É a hidrelétrica da companhia com maior capacidade de geração e também a mais moderna. Ela começou a operar já na década de 90 e tem capacidade suficiente para abastecer mais de uma grande capital. Energia hidráulica ainda é um braço importante na Chesf. Está no nome. Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Mas o projeto de expansão prevê investimentos em outras áreas. A preservação do São Francisco é prioridade da Chesf. A geração da Chesf hoje basicamente é de energia hidráulica. Mas a nossa expansão, o nosso projeto de expansão, prevê chegar até 2023 com 10% de energia já de origem ou solar ou eólica, chamadas energias renováveis. E a Chesf, como uma das usuárias do Rio São Francisco, tem um papel importante em trabalhar nesse sentido, de preservar o rio, zelar por ele e tentar trabalhar para que não só o processo de geração de energia elétrica aconteça de forma segura, mas que também propicie o uso múltiplo, como irrigação, navegação, escultura. Música 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 Música